E aí o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele falou sobre esse tema que foi puxado aqui pelos nossos comentaristas e disse que o governo está estudando um modelo de subsídio que não será chamado de subsídio para diminuir o valor da conta de luz. Silveira disse que não quer chamar dessa forma porque será uma maneira de financiar o impacto que a transição energética terá na conta de luz. E que se o governo tiver recursos para estimular as fontes de energia renováveis sem afetar a economia com o aumento da conta de energia, o Brasil será o celeiro de descarbonização do planeta. Um subsídio que não seria bem chamado de subsídio, Luiz Felipe Dávila. Como é que você explica isso? Ah, eu explico. Talvez o ministro não olhou a conta de luz dele porque é paga pelo governo, mas eu vou explicar o que acontece. De novo, o que é a república de privilegiados? Quem compra energia nos leilões, no mercado cativo, paga muito mais barato. Então a indústria, sei lá, uma grande produtora de aço, vai comprar energia mais barata. Agora, o consumidor, nós que temos residências, que estamos no mercado aqui e pagamos a segunda energia mais cara do mundo. Então nós pagamos por meio desse subsídio para os setores da indústria. Quem está pagando essa conta? Nós, usuários da energia. Então o problema é o seguinte, agora começou a desregulamentação do mercado. Todo mundo agora vai poder entrar no mercado livre, inclusive o consumidor normal, nós. E tanto que um dos grandes negócios de energia que vai surgir agora é você vai contratar um broker e ele vai falar assim, opa, esse mês eu vou comprar a energia da Enel, isso aqui eu vou comprar a energia da outra, tal, tal, para diminuir essa conta de luz. Então agora vai começar uma corrida para derrubar o preço da energia para o consumidor final e não só para as grandes indústrias, para os grandes consumidores de energia, que era o grande varejo, etc. Então, o que está acontecendo agora? Começa o governo a sentir que, puxa, isso vai sobrar a conta para a gente. Então, se olhar a conta de luz nossa, por que a conta de luz é a segunda mais cara do mundo? Pegue a sua conta de luz, você vai ver. É a maior carga tributária que se cobra do consumidor de energia no mundo. No mundo! É uma vergonha, porque esse governo, onde vê alguma coisa, quer taxar. Quer taxar até matar o ganso. É isso que está acontecendo com o negócio da energia no Brasil. Nós temos a energia mais taxada do mundo. Esse é o problema. O governo, com a sua sanha arrecadatória, está indo atrás de limpa, raspa, taxa, pega dinheiro onde é que tem, porque a gente precisa de dinheiro. Esse é o problema. Então, se tiver esse subsídio, vai passar a conta, aumentar para a gente, ou vai aumentar para algum setor. Alguém paga a conta. Não existe almoço grátis. E, Pedro, você discorda aqui do Ávila? Eu discordo da questão desse governo. Então, veja, isso é tema de... É a matéria de capa do jornal Valor Econômico de hoje. O subsídio da conta de luz dobra nos últimos cinco anos, de 2018 a 2023. Esse governo pegou só a pontinha disso. Foi de 18 para 37 bilhões de reais o volume de subsídios. E quando o assunto é subsídio, eu confesso para você que eu estou sempre muito atento e verificando isso com lupa. Então, veja, em 2021, principalmente, 20, 21 e tal, se mexeu muito nisso, aquela história de bandeira daqui, bandeira dali, que mexe. Então, isso foi aumentando o subsídio. Então, nós estamos falando, veja, em 37 bilhões de reais de subsídios. É isso mesmo. Então, saber alguém vai ter que... Alguém está pagando isso. Mas, o Davi, não é que esse governo... Não, mas eu estou falando... Eu estou dizendo a declaração do ministro. Você tem toda a razão. Essa política de privilegiar setor, cobrar muito imposto, é de tudo que é governo no Brasil. É a política antiliberal da direita e da esquerda, não importa quem esteja no poder. O Gustavo Segré, quero te ouvir. Para o ministro, o subsídio não se auto-percebe subsídio. Ele não se declara. Ele não se auto-declarou como subsídio. Ele ainda está avaliando qual é a sua adaptação, mas ele não se auto-percebe. Ele vai pegar o dicionário de sinônimo, Segré, vai tentar descobrir um sinônimo pro... Vai ser um subsídio, para entrar no neutro. O subsídio é subsídio, não tem discussão, sou contra os subsídios. Aí, a situação para essa alternância ou para mudar a matriz, você pode fazer coisas muito interessantes que o Brasil tem feito no passado e que pode continuar agora, que tem a ver com o desenvolvimento, por exemplo, da energia solar. Hoje, investimentos de energia solar permitem gerar mais energia solar que a própria Itaipu, que nós falamos ontem. Então, essa é uma situação que é uma energia limpa, uma energia que permite investimentos, que tem desoneração tributária, precisamente para motivar a pessoa. E a diferença, para a nossa audiência entender, seria eu vou e peço um empréstimo no banco para colocar energia solar na minha residência. Isso permite que a minha conta de luz diminua e, com o resultado dessa poupança, eu pago a parcela do empréstimo. Diferente de eu ir e pedir um empréstimo para o banco para eu pagar a conta de luz. Então, você vai migrando para uma energia melhor, muito mais sustentável do ponto de vista ambiental e que permite, inclusive, que depois de amortizado o investimento, você continue com um custo menor. E isso possibilita, sobretudo para pessoas de baixa renda, que esse diferencial possa ser aplicado para educação, para moradia, para comer ou para sair, ou cinema, ou o que for. Tem Dávila e Piperno aqui já se manifestando. Não, só uma coisa para explicar, o que o Segre colocou é perfeito. O Brasil hoje já gera mais energia solar do que Itaipu. Então, esse ano já passamos Itaipu em número de gigawatts gerados. Então, isso já é um ótimo sinal. Mas qual é o problema? Aí você tem a placa solar na sua casa. Você coloca energia no sistema para ganhar dinheiro, exatamente como você falou. Só que você não está pagando pelo fio. E essa é uma das coisas que o governo quer em cima. Quer cobrar? Não, não. Você está usando o fio para colocar energia no sistema. Então, agora tem que pagar. Porque isso estava na conta do subsídio da Tuxa, que caiu agora. Então, você vê que é um sistema tão complexo, tão cheio de subsídio. Agora é o da transmissão. Agora é o disso aqui. Agora é o do mercado cativo. Agora é o do mercado... É uma coisa inacreditável. E parece aquele jogo de palitinho, quando você puxa um, cai o outro. É exatamente isso que é o Brasil. Nós criamos uma complexidade nesse mundo de subsídio, que na hora que você puxa uma coisa, tem que resolver a outra agora. Porque como é que vai fazer com o fio? Se todo mundo colocar painel solar em casa e colocar, bom, o fio explode. Aí ele não tem, porque tem que cobrar tarifa. Então, é um negócio inacreditável como a gente vai criando esses frankenstains aí, como disse o Piperno. E agora, para desmantelar isso, é preciso alguém que olhe o sistema para acabar com todos os privilégios. Se você tentar tirar o palitinho de um e manter o outro, vai cair a casa. O que foi, Piperno? Não, o meu irmão colocou, enfim, na casa dele, Arsatuba, esses painéis solares e tal, ele paga menos de 20% do que ele pagava na conta dele. É, é. Então, assim, a diferença é um negócio escandaloso, né? Cara, Arsatuba? É? Ixi, terra do sol, hein? Não, no campo... E lá faz sol, hein? É, e na fazenda, quantas fazendas estão fazendo isso? É. Inclusive, porque não dá para depender da energia local, porque cai toda hora. Pega ali o oeste da Bahia, onde também tem Enel lá, começa a ter problema lá, porque na hora que você precisa ligar a irrigação, não tem energia. A presença da Enel é a melhor propaganda para essas alternativas. Pessoal, agora às 5h48 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Ainda no Fórum Econômico, quem participou também foi o ministro Luiz Alberto Barroso, e ele falou sobre o uso da inteligência artificial. Para o ministro, a ferramenta oferece um potencial risco para a democracia e que a regulamentação é uma necessidade imperativa. Para ele, a campanha eleitoral nos Estados Unidos, neste ano, pode servir de teste para a disseminação dos chamados deepfakes, que são falsificações de áudio e vídeo, para atribuir frases e feitos a uma determinada pessoa, que é, na visão dele, um dos muitos riscos da inteligência artificial. Foi, então, um dos principais pontos batidos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. O que foi, Dávila? Não, olha lá. Gente, veja só o que é oportunidade perdida. Vai, o ministro supremo, para dar voz, para falar sobre o regulamentação, ele tinha que estar lá para ouvir. Sabe quem que estava lá? O cara que criou, o Xixete GPT, o Sam Altman estava lá. Estava lá o presidente da Microsoft. Em vez de você ter a modéstia de ir para um lugar desse e escutar os melhores caras do mundo que entendem esse assunto, não, você vai lá com discurso para falar. É uma perda de oportunidade inacreditável. O Barroso teve encontro com essas pessoas, escutou, entendeu, perguntou, questionou. Não, vai lá, vai fazer um discurso. É uma coisa inacreditável como a gente desperdiça oportunidade. oportunidade de aprender, de se aprofundar justamente para poder ter uma ideia melhor de como tratar a questão da regulação. Ô, Piperno, você acha que o Brasil está precisando escutar mais do que falar o que precisa ser feito? Eu acho que o Brasil, ele tenta se espelhar, por exemplo, em algumas experiências da União, da União Europeia. O Brasil, quando fala em regulação, o Brasil cita frequentemente, como exemplo, legislações e atitudes tomadas. Na União Europeia, Canadá, Austrália, tem sempre o mesmo grupo aí de país que acaba sendo citado por essas autoridades brasileiras. Agora, de fato, é um momento em que, além de observar essas experiências em países de reconhecidas democracias, é importante também, esse ano, é o ano mais importante da história em relação à quantidade de eleições. São 70, sendo que 50 para eleger, enfim, presidentes, primeiros ministros e tal. Agora, inclusive, aumentou o rumo que Portugal também convocou a eleição. Então, vai ter experiência para todo lado. Então, é observar o que cada um vai fazer. Daqui a pouco tem eleição na Índia e a Índia é uma referência em desenvolvimento tecnológico. A Índia está muito à frente do Brasil, principalmente nessa área. Então, vamos ver, por exemplo, o que está acontecendo lá. Aliás, é a maior democracia do mundo, tem quase um bilhão de eleitores e tal. Se tem tanta gente na Índia, a probabilidade de surgirem novidades é imensa. Então, vamos começar a observar também essas novidades que vão pipocar pelo mundo. E é óbvio que a eleição americana também vai ser um belíssimo campo de experiência em relação a isso. Fala, Segreira. Me parece pressunçoso que o Brasil, nesse caso representado pelo ministro Barros, indique ou sugira ao mundo o que fazer em relação à inteligência artificial sem ter o conhecimento suficiente em relação a isso, onde muitas pessoas ainda, e me incluo, não temos o conhecimento suficiente para isso. O fato de regulamentar, sempre a regulamentação parte da premissa que alguém, uma pessoa, uma entidade, um órgão que tem pessoas dirigindo ele, vai determinar o que deve ser regulamentado, como deve ser regulamentado e qual seria a penalidade caso não se cumpra essa regulamentação. Isso é muito perigoso. E aí você entra nessa discursiva, na narrativa, em defesa da democracia. Mas é muito mais perigoso. Censura, que isso contrapõe as liberdades democráticas e os valores da república, do que colocar uma regulamentação indicando o que deve, subjetivamente, alguém poder dizer ou não. Sobretudo porque a lei já existe. Não tem uma carência da lei em termos de injúrias. E como vai validar? Você faz um vídeo que é um fake. Ok. Subiu através de uma rede social. A rede social pode, através de alguma questão, tirar esse vídeo. Mas por uma determinação judicial, não por uma regulamentação. E aí volto e me parece que foi ontem que o Luiz trouxe isso. E com muita validade. É só colocar o CPF da pessoa para fazer a representatividade contra a pessoa que contrariou a regulamentação. A mais do que é necessário já. É, é isso. Mas não regulamentando a liberdade de se expressar. Me parece que isso é perigoso. Não consigo entender qual é a função do ministro num foro de Davos representando o Brasil nesse ponto. E que foi Davila? Não, é exatamente isso. Olha só. Estavam as maiores cabeças, os maiores empresários da inteligência artificial lá. Este ano vai ser o ano recorde do número de eleições no mundo. E vai lá o ministro falar que como é que tem que é imperativo regulamentar. É um negócio inacreditável. É uma perda de oportunidade. Uma das coisas desses foros é aprender, aprender com as pessoas que estão ali à frente se dedicando a isso. Poder conversar com pessoas de governo, pessoas do setor privado, pessoas de tecnologia. E tentar aí seguir essas próximas eleições. O Piper lembrou aqui, março vai ter eleição agora lá em Portugal. O da Rússia não precisa ir porque lá é tudo, é que nem na Venezuela, é tudo... Já feito. Já tudo fake. Eleição fake. Eleição fake, né? Mas então, é importante. Teve Taiwan agora, pô. Faz um balanço. O que aconteceu em Taiwan? Aliás, Taiwan com o governo da China fazendo abertamente campanha para o candidato que perdeu. Pô, mas o que aconteceu lá? Como é que foi usado? Entendeu? Então, assim, é hora da gente escutar mais. A gente não precisa ir em todo lugar e ir para falar. Vamos escutar.